Existe um farm em Star Wars Jedi Survivor que certamente vai te ajudar a ganhar mais pontos de habilidade do que o normal. Cola no vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e paciência também. Hoje nós voltamos com Star Wars Jedi Survivor e eu quero mostrar para vocês farms interessantes para quem quiser avançar logo no game no quesito skill points. Caso você precise de habilidades, melhorar o seu personagem, talvez seja algo que você queira fazer. Está vendo aquela barrinha lá em cima? No meu está 34, 35. Eu tenho 34 pontos para gastar. Estou rumo ao 35. Basicamente é isso que ele está falando lá em cima. Quando aquela barrinha amarela ali, amarela, marrom, sei lá, chegar até o 35, eu vou ganhar o nível 35. Então, a cada vez que essa barrinha completa, eu ganho um nível. E onde que eu gasto esses níveis? Aqui, ó. Sempre no ponto de meditação. Primeiro eu estou contextualizando, tá, pessoal? Chegou aqui, você vem em habilidades. Aqui em habilidades, você vai gastar esses pontos. Beleza? Tá. O que que eu vou fazer? Esse ponto, esse... Esse... Como é que fala? Esse macete. Eu vi num vídeo do maninho lá da gringa. Vou colocar aqui o link na descrição para que vocês possam ver o vídeo dele e tal. Basicamente, qual que é o esquema? Aqui, pessoal, a gente tem uma porrada de Stormtrooper. Com o uso da força, a gente vai empurrar essa galera para baixo. Você empurrando eles no precipício, você mata eles rápido. Matando eles rápido, você sobe aqui de novo. E você sabe que esse jogo é um Souls-like, vai. E cada vez que você medita, no caso, senta ali na bonfire e tal, você coloca para descansar. Todos os inimigos respawnam, tá vendo ali? Inimigos ressurgiram. E você fica fazendo isso para sempre, se você quiser. A localização, pessoal, desse procedimento para você fazer e tal, se chama Salões de Hanwell. Tá vendo aqui? Fica bem nesse ponto do mapa, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o lugar onde fica Amantes, beleza? Então, vocês vêm para o lado aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Para cá, ops. Ih, errei. Aqui. Salões de Hanwell, beleza? Só chegar aqui, fazer uma viagem rápida para cá. E aí, você vai estar exatamente no lugar onde a gente está fazendo o farm. Um detalhe que é importante, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, é legal que aqui em habilidades, antes de você fazer esse procedimento, aqui na opção força, você tenha pelo menos esse cara aqui, ó. Que é o empurrão intenso. Que ele vai jogar mais e mais inimigos para longe, antes de você voltar. Então, dá para você matar mais Stormtroopers para o penhasco antes de você voltar. É bem melhor do que você usar a força normal, tá? Deixa eu ver isso aqui. Não, não preciso de puxão, não. Mas, ó. Então, vamos lá. Se eu usar o empurrão normal, sem aquela habilidade, ele vai fazer isso aqui. Se eu segurar, ele vai mandar esse aqui. Que é o que a gente precisa, beleza? Um detalhe. Quando eu cair aqui, é importante que você, antes de bater no chão, você dê um pulo duplo, tá? Porque se você não fizer isso, o inimigo, o próprio cal, ele vai cair por ser uma queda grande, ele vai rolar para frente dos inimigos. E a ideia não é essa. Então, ó, saca só. Pulou, pulo duplo, juntou, mandou, juntou, mandou, juntou, mandou, juntou, mandou. Olha a barrinha lá em cima subindo. Viu? Subiu por duas vezes. Eu venho para cá. Volta aqui, compadre. Descanso. Eles voltaram todos. Eu vou lá de novo. Presta atenção sempre na barrinha lá em cima, tá? Ó, caiu. Segurei, mandei. Segurei, mandei. Segurei, mandei. Mandei. Ó a barrinha lá em cima. Cara, é maravilhoso. Volta para cá. Medita de novo. Cara, é maravilhoso. O bagulho funciona. Descansa. Respawnou todo mundo. Volto. Opa, tem. Mandou. Ó, ainda deu ainda. Deu bom, deu bom, deu bom. Ó a barrinha lá em cima. Acho que alguém não quer morrer hoje. Cara, é isso. Infelizmente, Star Wars Jedi Survivor, ele sofre do escalada, 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 10% de luta, escalada, 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 escalada. Então, mano, é legal quando você encontra um point igual esse aqui, onde você tem um monte de inimigo para poder matar eles rápido e já meditar para eles respawnar. Todo lugar do jogo inteiro que você tiver uma situação parecida com essa, ou seja, vários inimigos, você matando todo mundo rápido e voltando para meditar para eles respawnar, você está bem. Eu estou citando um ponto, mas podem ter outros, tá? Ó, de novo. Olha a barrinha lá em cima. Está subindo o meu XP. Acabou, beleza. Olha lá. Já era. Já era, tá ligado? Mais um, mais um que eu fizer, eu ganho um ponto de habilidade. Ó, aqui eu fiz cagada. Aqui eu vacilei. Eu errei os ângulos. Mas vocês viram, né? Como é que funciona. Vocês viram aí como é que funciona. E um detalhe também bem importante, tá, pessoal? Que eu era para ter falado isso antes, mas no fim. Usem sempre um talento, né? Que vá te proporcionar maior experiência, tá? Isso é importantíssimo porque o seu ganho de XP vai ser ainda maior do que o que você viu eu ganhar agora, tá ligado? Aqui em talentos, ó. Notem que eu estou usando um talento de nome Sabedoria. Sabedoria, ele usa três espaços de slot. Eu só tenho três aqui. Então, está utilizando os trens, tá? E ele é basicamente feito para isso. Olha lá. Ganhe mais experiência por derrotar inimigo. Então, é importante... Era para ter falado no começo, perdoem eu. Era para... Para ter até colocado já, né? Para ter mostrado um ganho maior. Mas agora que eu me lembrei, fiz um corte e falei, não, deixa eu mostrar isso para o pessoal. Coloque esse amuleto, esse talento, para depois fazer o que eu mostrei no vídeo, tá bom? Onde você vai conseguir ele? Aqui no próprio bar, beleza? Aqui em Kobo, no bar, você vai salvar a Z, né? Depois que você salvar a Z, ela vem para cá, você vai recrutar ela. E ela tem uma loja. Como posso ser útil? Olha aí. É nessa loja que você vai comprar. Nessa loja você tem o talento de nome Sabedoria, beleza? Feito isso, vai lá e faz tudo o que eu mostrei para vocês. Ó, vamos lá. Mesmo esquema. Manda todo mundo. Aproveita e bate o Nunes aqui também, ó. E vai embora. Ó, sobrou energia. Acho que não dá para mandar eles embora. Ah lá, ainda derrubei mais um, ó. Cara, isso aqui é uma delícia, tá ligado? Existem outros farms dentro do game que eu dei uma olhada, vi o pessoal utilizando. Só que eles são mais demorados. Dão até mais XP, tá? Só que o ciclo demora mais para você fazer. Então, esse daqui, na minha opinião, cara, é o perfeito. Saca? Ó, chegou. Mesmo esqueminha. Mandou a galera. Mandou lá. Mandou aqui. Veio aqui. Mandou esse cara para o saco. Olha lá, dá para bater rapidão, ó. Ó. Será que dá tempo de me derrubar ainda, ó. Olha lá. Mais um. Olha lá. Suave, mano. Suave, suave. Galera, então é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo rapidinho. É a maneira como vocês vão utilizar para fazer. Se você souber de um farm que dê mais resultados e ou que seja mais rápido, comenta aqui, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.